No Tag de Volta e Curitada, vamos para mais um vídeo dessa vez, vamos falar sobre D'Alessandro que poderia ter jogado no Grêmio, vocês sabiam disso? Paulo Pelaipe falou tudo no canal do Duda Garbi nesta última entrevista que foi feita. Antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que vocês podem baixar tanto pelo Android como também pelo iPhone, tanto pelo QR Code que está aqui na tela. Ou então pelo link que está na descrição ou no comentário fixado. Lembrando que vocês conseguem ver todas as notícias, todas as tabelas que estão rolando aí do Brasileirão, Série A, Série B, Série D e dos campeonatos europeus também. E claro, o nosso Grêmio, a gente tem que ficar acompanhando a tabela direto agora para ver se o Grêmio consegue ser campeão ainda matematicamente. Se a gente fazer todos os cálculos ali, ganhar aqui, o Cruzeiro perder lá e isso e aquilo. E de repente a gente consiga ser campeão. Dá para ver tudo isso no OneFootball para vocês não perderem nada. Baixe agora aí, mano. Está grátis para vocês. É só clicar aí no link ou então botar a câmera no seu celular e botar no QR Code aqui na tela. Vamos lá então, gurizada. Sobre a notícia, sobre a, na verdade, a reportagem, a entrevista, né? Que o Paulo Pelaipe deu para o Duda Garbi falando sobre o D'Alessandro jogar no Grêmio. Isso mesmo. Algumas pessoas já sabem sobre isso, mas tem pessoas que ainda não sabem. D'Alessandro poderia, em 2008, quando ele pertencia ao Zaragoza, vir para o Grêmio. Ele poderia ter sido jogador do Grêmio. O Grêmio tentou uma investida, porém o Grêmio não estava tão bem financeiramente. A questão financeira do Grêmio, cara, pesou muito pela proposta que o Grêmio tinha para fazer para o D'Alessandro. O D'Alessandro estava interessado, sim, em vir para o Grêmio. Porém, o rival, né, o Inter, estava com um investidor, o Sonda, que pagou 5 milhões de euros. 11,1 milhões de reais na conversão da época, para fechar o negócio. Além do D'Alessandro, a falta de dinheiro também impediu o Grêmio de contratar o Guinha Azul. Isso mesmo, o Guinha Azul também não veio por conta de questões financeiras. Dois jogadores que passaram pelo Inter, que poderiam ter jogado no Grêmio. O Pelaype disse o seguinte, ele não veio porque o Grêmio não tinha dinheiro na época. Só. Nós conversamos. Eu tenho muito respeito e uma profunda admiração pelo D'Alessandro. Além de ser um grande jogador, é um cidadão. Mostra com suas atitudes a maneira que ele é. Ajuda as pessoas. Ele defendeu seu clube com todo profissionalismo. Na época, tinham dois jogadores do Inter que nós queríamos. Um não veio porque o presidente do Libertar queria o dinheiro à vista, que era o Guinha Azul. Ele também foi um profissional muito correto. Hoje, é treinador auxiliar técnico. E o D'Alessandro foi isso. Nós conversamos, mas tinha o conselheiro do Inter, que era o Sonda. E o dirigente, o Pelaype, falou também que o Forlã, em 2012, chegou a ser oferecido ao Grêmio. O Forlã, a primeira proposta veio para nós. Abre aspas, né? O Pelaype falou. O Forlã, a primeira proposta veio para nós. O número, né? Em dinheiro. O Baidek, ex-jogador e empresário, trouxe um número. Mas estes foram completamente fora da realidade. E aí, o Inter pegou. Porque tinha uma situação financeira, na época, melhor. E nós sempre trabalhamos com os pés no chão. Então, Guinha Azul, Forlã e D'Alessandro poderiam ter sido jogadores do Grêmio. O que vocês acham sobre isso, gurizada? Vocês acham que eles teriam jogado bem aqui no Grêmio? Será que o D'Alessandro teria honrado a camisa do Grêmio? Assim como ele honrou o do Inter, que a gente sabe que honrou e sempre é considerado um ídolo lá no lado do co-irmão. Comenta aí embaixo, gurizada. Forlã, Guinha Azul e D'Alessandro. Será que a história poderia ter sido um pouco diferente? Será que o Grêmio poderia ter ganhado mais alguns títulos naquela época de seca? Comenta, eu quero muito saber a opinião de vocês. E baixem o OneFootball. Link na descrição e no comentário fixado. Valeu, gurizada. Deixa o likezão, se inscreve no canal, que é muito importante. Ativa o sininho, né? Porque tem gente que não ativa o sininho e daí não sabe quando eu posto o vídeo. Então, ativa aí. Assiste o vídeo anterior também, gurizada. Anterior, na verdade, do jogo contra o Cruzeiro. Porque esse vídeo aí teve pouca retenção, pouco engajamento. Porque eu postei numa madrugada. Então, eu espero que vocês vão lá e assistam. Beleza? Valeu, abraço, falou, fui!